Fala aí galera, beleza? Voltei aqui na série no quinto episódio e tá um pouquinho de lag de novo porque eu estou aqui renderizando o vídeo de novo. Eu falei que não ia renderizar mais o que renderizar que é o vídeo de especial que eu já vi. Bom galera, aqui tem uma armadura, aqui tem um boss e aí quando a gente mata ele abre a capa que eu acabei de pegar aí, né, entre vocês, vocês viram. E aqui pra trás eu também peguei um coração que fica aqui, ó, porque aqui tem umas paredes em que você já fica pulando assim e vai liberar. E aqui, isso aqui, aí você vai dar rasteira e, meu Deus, isso é porcaria. Isso é na rasteira pra ir e pra voltar. Eu vou sair aqui antes que eu morra de uma vez aqui. Deixa eu ver aí. Agora nós vamos aqui nessa casa aqui pra igual dessa aqui. O resto ainda vai ser acelerado que aí vocês já vão ver onde é que fica tudo. Essa parte aqui é dentro de nós. Nossa, galera, eu não lembro onde é que é. Aí, galera, como é que... Aí. Bom, mas nossa missão nessa fase ainda não acabou. Já aqui e não aí. Então, vamos lá. Beleza. Agora, deixa eu ver. Aqui eu já peguei, aqui eu já peguei tudo. Vou pegar pra trás. Um pouquinho. Assim. Agora vem aqui. Tá aí. Ó, já peguei desses dois. Já peguei desses dois. Falta pegar desse. Desce. Desce. Não, não é assim. Beleza. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Deixa eu... Não, não é aqui. É aqui. Vem. Não joga. É, é aqui, galera. Não. É aqui vocês. Vamos subir, eu vou ficar aqui. Vamos subir aqui. Vamos ver aqui. Ah, não é assim. Ih. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA